E aí pessoal a gente tá saindo aqui da localidade de Caponga e vamos retornar para Fortaleza aí vamos acompanhando aí que é um tentar fazer um trajeto aí diferente aí tá bom valeu pessoal a comer E aí Agora a gente está indo, vamos retornar A gente está indo, vamos lá 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 Vamos lá